E aí galera, beleza? Quem tá falando aqui é o Nescau e hoje galera Eu vou tá falando aí quem ganhou um sorteio aí Que eu coloquei aqui no meu canal, né? Sorteio do Orgas, vim na descrição E... Bom Eu falei que o comentário que tivesse mais likes Iria ganhar, no caso Quem ganhou foi o XNKFPS, galera? Como se eu pudesse dar like em todos os comentários aqui Like em todos, em todos, em todos, tá? Acho que só teve um que eu não dei like Que foi esse aqui, ó E esse aqui E galera Como vocês podem ver, ele ganhou Pela quantidade de likes que ele teve Ele teve 22 E o resto teve poucos Esse aqui teve 17, ele quase conseguiu E teve outro aqui também quase conseguiu Que foi esse cara aqui Teve 13 likes Mas enfim, quem ganhou foi ele Aqui eu vou dar pra Vou mostrar aqui pros meus caras Dele aqui Cadê? E tá aqui o canal dele aqui, ó O XNKFPS Foi ele que ganhou É... Foi ele que ganhou o sorteio Também pelo fato dele também ser conteúdo do Orgas, galera Mas não foi só por isso que ele ganhou É... É legal porque ele teve mais likes que todo mundo aqui, né? Então ele ganhou Então esse cara foi o ganhador do sorteio O cara, parabéns pra você E eu vou fazer sua banner E sua intro Pelo... Ou... Eu vou fazer o texto 3D aqui pelo After Effects E vou fazer a intro pelo Vegas No caso, tá? O banner eu também vou fazer No celular, no caso Mas o texto vai ser feito no After Effects Eu vou fazer um texto 3D E vou te mandar pra você poder tá Usando ele aí Ou tá colocando o seu banner Aliás, é o que eu vou fazer, né? Então eu vou colocar Enfim Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Foi o aviso que eu queria dar pra vocês Quem ganhou foi ele E até o próximo vídeo Valeu, falou!